Minuto IBGE, uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. Entre 29 de julho e 2 de agosto, o IBGE realizou na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, a Conferência Nacional dos Agentes Produtores e Usuários de Dados. Reunindo mais de 140 palestrantes, 350 representantes de órgãos e entidades técnicas e da sociedade e 23 grupos de trabalho, o evento teve como tema a Soberania Nacional em Geosciências, Estatísticas e Dados, Riscos e Oportunidades do Brasil na Era Digital. No encerramento dos debates, o presidente do IBGE, Márcio Poshman, ressaltou a importância de um novo marco regulatório que garanta a governança e a transparência nesse setor. Nós precisamos também ter autoridade e credibilidade para ter acesso às informações que hoje são utilizadas como um modelo de negócios, um segmento muito enriquecido e que opera no Brasil e no mundo. São as big techs. Esse é um diálogo que nós precisamos fazer também, porque para a construção de um país democrático e soberano, nesse momento, os dados passam a ser centrais. E é por isso que esta construção coletiva, feita a partir do diálogo, da compreensão, todos nós, do momento que estamos vivendo, e eu acredito que nós fazemos história. O evento culminou com a assinatura da Carta do Brasil na Era Digital, que lançou as bases para o Projeto de Constituição Digital Brasileira. Do Rio de Janeiro, Carlos Alberto. IBGE. Informação para a cidadania.